O que diferencia na prática os grandes radiestesistas de radiestesistas comuns? Qual que é a diferença entre pendular e fazer radiestesia? Nesse vídeo eu vou abordar um pouquinho esse tema, ok? E se você gostar desse vídeo, peço que nos ajude, compartilhando, se inscrevendo em nosso canal, ativando o sininho. Então, vamos lá. Existem muitas ideias acerca do que diferencia os radiestesistas. Eu já vi algumas ideias, alguns vídeos a respeito, inclusive de colegas e tudo mais. E cada um tem uma ideia do que exatamente diferencia grandes radiestesistas para radiestesistas comuns, por assim dizer, ok? Então, alguns falam que você é um grande radiestesista quando você não precisar, por exemplo, mais de instrumentos. Outros que você vai ser um grande radiestesista quando não precisar fazer pergunta. Outros que você vai ser um grande radiestesista quando chegar em determinado resultado, ok? Eu, da minha parte, o que eu fui percebendo, assim, o que realmente divide na radiestesia, aquilo que separa os meninos dos adultos ou as meninas das adultas na radiestesia, é uma coisa muito simples, porém, ao mesmo tempo, dá um certo trabalho. Mas me siga aqui, porque se você fizer isso, você vai ver o quanto o seu resultado vai melhorar, o quanto o seu trabalho vai dar tempo de salto. Eu acho que o que diferencia mesmo, os meninos dos adultos na radiestesia, é o fato que os meninos brincam de radiestesia, eles praticam radiestesia. Agora, os adultos, além disso, eles pensam como radiestesistas. Eu acho que é isso que faz toda a diferença, ok? Eu vejo muitos radiestesistas, muitos operadores, que por mais que eles treinem, por mais que pratiquem e que leiam, eles não conseguem ainda pensar como radiestesistas frente a um problema. E por isso essas pessoas estarão sempre dependentes das receitas que outros radiestesistas passam, das fórmulas prontas. Então, por exemplo, quando eu vejo alguém num grupo perguntando, por exemplo, qual o gráfico bom para o X problema? Então, eu já sei que aquela pessoa ainda não está conseguindo pensar como radiestesista, ok? Isso não é demérito nenhum. Na verdade, isso é uma etapa dentro de qualquer área do conhecimento. Mas é que muita gente na radiestesia acaba não percebendo a importância de, em algum momento, você realmente começar a ver o seu entorno realmente com uma visão radiestésica. Você começar a pensar num problema a partir de um ponto de vista da radiestesia. Eu dou aqui um exemplo muito comum, né? O pessoal sempre pergunta, por exemplo, ah, mas como é que harmoniza um casal em conflito? Isso é uma pergunta meio clássica, dentro de comunidades. E é aí que eu vejo, né? Quando a pessoa faz uma pergunta dessa, ela realmente não está ainda pensando como radiestesista. Não está pensando como radionicista. Porque a primeira pergunta que salta aqui na mente é, por que aquele casal está em conflito? Essa é a primeira coisa, antes de você tentar determinar uma forma de interferir naquilo. Então, essa seria realmente a primeira coisa a saber. Ah, beleza. O casal está em conflito por causa de algum fator energético de uma dessas pessoas. Então, aí sim nós podemos pensar em algo para reequilibrar especificamente aquele ponto. E fazendo isso, muitas vezes o problema vai solucionar por si, sou. Ok? Mas, e isso é um problema, essa questão de pensar como radiestesista. Porque, no momento atual, inclusive, a maioria dos cursos estão indo exatamente na contramão disso. Eles querem mais, é ganhar o público mesmo, através mesmo de receitas e de fórmulas prontas. Que é chamado com nomes bonitinhos e isso e tudo mais, né? Mas que, na prática, são formas que mantêm o pessoal sem conseguir realmente entender as coisas como um radiestesista entende. Ok? Nós temos, por exemplo, você pega o Antônio Rodrigues, ele tinha um ótimo pensamento radiestesico. Quando nós lemos David Tansley e outros e vemos suas pesquisas, nós vemos que existia uma forma de ver, que é o que eu chamo do pensamento do radiestesista, por trás das ideias. Esse pensamento, essa forma de entender, é que vai guiando as pesquisas. Ok? Então, o segredo, para mim, dos grandes mestres da radiestesia, aquilo que separa os meninos dos adultos na radiestesia, é que os adultos, eles já pensam como um radiestesista. Eles não estão mais só utilizando o pêndulo e só ir atrás de fórmulas prontas, de gráficos bons para... Ok? Posso dar um exemplo disso? Estou começando a fazer uma série de vídeos para os meus alunos, mostrando como eu já resolvi determinados casos. Então, pegando alguns casos que eu trabalhei, e eu vou mostrar exatamente o passo a passo daquilo que foi feito naqueles casos. Porém, mais do que isso, eu vou mostrando o raciocínio que me levou a fazer aquilo daquela forma e não de outra forma. Que é uma forma de ver se eu realmente incentivo mais o pessoal, né, a desenvolver esse raciocínio radiestésico, ok? Que está meio em falta atualmente. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E bastante sucesso. Boas práticas para todos vocês. Até o próximo vídeo. Boas práticas para todos vocês.